Vamos chegar nesse valor aqui, certo? A gente vai precisar alguma coisa pro lutador. Esse aqui, né? Chega nesse valor. Mas agora a gente tem que fazer uma coisa... É, esse total. Só que pra... Você tá ao estudar, né? A H&M, você vale a pena. É, é. É. Luiz. O que é? Aquele moço tá aí outra vez. Você se incomoda de lá fora? Fala com ele, por favor. O Pinta? Você quer que eu mande ele entrar? Claro que não. Com licença. Ué, não. Pede pra ele ir embora, por favor. Ah. O Pinta. Ué, Pinta? Não, Pinta não. O meu nome é Giacomo Madureira. Não é, não. Eu não me lembro qual é seu nome, mas Giacomo Madureira não é mesmo. O que é que você quer? Eu não quero nada. Quem quer é a Francisca. Ah, bom, já sei. A Francisca quer que eu vá embora, mas não adianta, eu não vou. Por favor, avisa pra ela que eu vou ficar aqui esperando. Tá, tá ok. Jamais vou negar alguma coisa pra um cracão de bola como você, né? É. Ah, aproveita e fala pra ela que, além de jogador de futebol, eu fui domador de feras. Aliás, com absoluto sucesso. Tá. Bom, eu venho aqui esclarecer, senhora, que trigo, aninha e Clara não roubou nada, nada. Ah, os objetos voaram sozinhos pra dentro da mochila do menino. Ah, essa história não está bem contada. Aí tem mão de dona Lisa, sabe? Esta mulher é muito perigosa, dona Paula. Tio Zé. Poxa vida, minha querida. Ai, que coisa linda. Ai, beijinho. Você veio me ver? Eu veio ver você. Eu tava com saudade de você. E eu veio ver você. E sabe, eu trouxe uma coisa pra você. Olha aqui, olha, olha o que tem aqui dentro. O bebê. É. Olha, isso aqui é pra você ficar treinando pra quando chegar teu irmãozinho. Agora vem, vem cá, vai, 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 vai. Opa, opa, vem, brinca, brinca. Cuidado, hein, Maria Canoeira, cuidado. Que saúde ela tem, deixa ela correr. É, mas não aqui dentro da minha sala, senhor. Sabe o quê? Criança precisa de espaço, não? Tem muito espaço lá fora. Não pode reprimir em face, dona Paula. Vai ver que aquelas crianças lá do orfanato não foram reprimidas. E deu no que deu. E eu já falo pra senhora que eles não roubam nada. O fato é que os objetos foram parar dentro da mochila do menino. Que isso, Maria Carolina, por favor. Maria Carolina, que isso? Isso é saúde, senhora. Não, é falta de modos mesmo. Eu tô muito preocupada. O Jorge tem me assustado cada dia mais. Eu não sei mais o que fazer. Depois a gente fala. É, tenho que trabalhar, tá? Tchau. Quem era? Minha mãe. Ô, Lúcio, eu quero conversar com você. Por que que você trancou a porta? Você sabe que eu odeio mentiras, não sabe? Eu odeio que mintam pra mim. Nunca minta pra mim, Lúcia, nunca. Você sabe que eu não sei mentir pra você. Eu sei. O que eu sei é que você é afina. Que você é medrosa. Hoje eu testei você. O que é? É. Mas quando eu levei a filha da Cláudia pro meu apartamento, na verdade eu tava testando você. Eu queria saber até que ponto eu podia contar com você. E você vacilou, Lúcia. Vacilou feio. A menina, eu tava com medo. Você que tava com medo, Lúcia. Você. Nós temos um pacto, uma relação muito forte. Não se pode mais voltar atrás. Nós vamos juntos até o fim. Vamos juntos até o fim. E qualquer coisa que aconteça comigo, você pode ter certeza que vai acontecer com você também.